Deitava o que, moleque? Deitava o que? Deitava o que? De tanto tiro que tomava, né? Na lata, né? O pai era amostro, o pai era amostro, seu frango. E essa mochilinha aí, essa mochilinha aí, mano? É o mochilinha, é mesmo, a fita. É o mochilinha. Vambora, vambora, partiu o feroz, mano. Pega a bomba aí já. Vou ter que comprar o Black Ops, não tá dando não, velho. Tá dando não, né, velho? Tá dando não. Eu paguei, eu paguei não sei quanto, 200 conto, eu acho. Olha lá, os caras tão ali, ó. Os caras tão ali. Black Ops 2? É. Não me deu não, por quê? Os caras, eu paguei, ninguém jogou, velho. Ô, agonia que me deu isso aí, viu? É que eu não tava aqui na gangue. Tá, você tava, né? Eu acho que é isso, mano, tanto gente. Olha o cara aqui, mano. Fala. Pô, qual é o moleque bom? Você não é o cara que deita geral? Não, o pai deita. Não é o cara que deita geral? Por que você não matou o cara ali, mano? Eu nem vi ele ali, mano. Por que você não matou o cara, pô? O cara passou por você, mano. Tive que matar, por que senão você ia morrer. Tripe? Aqui, ó. Tão aqui, ó. Ah, que isso, que isso, Dark Souls. É Dark Souls o nome do caboclinho aí? Dark Souls? Dark Souza. Como é que é o nome desse cara aí, mano? Dark Frame? Dark Souza. Dark Frame é o nome dele, mano. Dark Souza. Olha lá, lá em cima, lá. Olha lá. Nossa, essa arma é apelo, tá? Sinto muito eles dizerem, mano. Essa arma é apelo demais. Tá ali em cima ali, galera, ó. Que isso, que isso, que isso, que isso? Ô, moleque, para de me ligar aí. Eu tomei tiro. Vou te contar, hein, moleque sonso. Adivinha quem é? Ele te ligou. Jogos. É. Vou te contar, hein, mano. Pensa que eu não trabalho, não, é? Esse cara tá pensando que eu não trabalho, não? Tá pensando que minha vida tá ganha igual a dele, mano? Só fazendo trabalho de escola? Não é assim, não, parceiro. Não é assim que tá ganha. Se tivesse ganho, já tava com F8 na garagem. F8? F8 kit? Sabia que você ia soltar... É, você tava esperando. Vai lá. Nossa, levei, levei. Pelo menos levei. Pelo menos levei. Survival. Survival. Que isso, gente? O outro lá me matou pelo pé. Aí você tá de sacanagem, né? Você tá chupando manga mesmo, hein, parceiro. Não, os caras tão bem ali, ó. Toma aí. Olha o tanto que o pai já matou. Ai. O pai é monstro. Fala, doidão. Os caras tão no spot mesmo ali em cima ali. Vou te contar, hein, mano. Tô falando aqui com o pai deita, rapaz. Os caras ficam no spot bonito ali, mano. Ó, mano. Spotzão chapoca. Ó, tão aqui, ó. Vai tá deitando. Vai tá deitando. Tem mais, tem mais, tem mais. Só olhar no mapa. Só olhar no mapa. Tem mais. Caralho, chegou um cara aí também com... Com uma labareda. Olha isso aí. Fio, 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 fio. Olha isso aí, labareda. Vou pegar a labareda só por causa disso, mano. Trocaram de lado, tá? Pode ter certeza. Vai tá, ó. Tá. Bala. Ó, outro ali, ó, outro ali, ó. Ô pai, tá ali. Sai, 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 sai. Que isso, que isso, que isso? Ah, acabou. Nossa, que isso? Vai deitou. Tinha um cara elite lá, não tinha não? Tinha. Ah, os caras mataram um bom, velho. 48 é fraco, hein, mano. Tá osso aí, hein. Two, one, go! Corre! Corre, meu irmão! Corre, meu irmão! Vai ver se eu não te dou uma facadona. Vamos aí, ó. Foi lá que eu acertei, mano. Foi lá que eu acertei. Matei um frango. Ai, tomei. Ah, tomou na... Ah, até que enfim matei, né? Pensei que não ia matar, não, mano. Ah, que isso, mano. Bati de frente com o cara aqui, mano. Na hora de recarregar. Vem aqui! Vem aqui! Na hora de recarregar, mano. Sai daí, sai daí, sai daí. Você vai ver, mano. Sai daí. Vou ir pro David Game, mano. Ah, na lata dele. Ah, travou meu jogo. Cadê, 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 cadê? Ah, roubaram minha kill. Ah, não. Aí, ali, 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 ali. Ah, não. Ótimo. Bala. Ah, não. Vou te matar agora. Ah, não. Não, como? Na cabeça. Dei tiro na cabeça dele. Cachorro sem vergonha, vagabundo. Cara de pau. Como, velho? Cara de pau. Dei tiro no coco. Cara de coco? Olha, olha. Na cabeça. Cara de pau. Cabeça no peito, mano. Cabeça no peito. Cabeça no peito. É assim, mano. Assim que a gente trabalha. Assim que a gente trabalha, parceiro. O indivíduo cara de pau. Tô escutando aqui. Tô escutando aqui. Olha lá, mano. Tão roubando minha kill, mano. É o Ted, mano. Onde você é? Redcroids. Redcroids. É o Ted. Cuidado aí, TJ. Onde tá? Na janela? Ele mesmo. Ele tá roubando as kills aí. Cuidado. Ted? Tô correndo. Vala. Vambora. 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 Tem gente aqui. Tem gente aqui. Aqui, japonês. Olha lá. De novo, Ted. Ah, você morreu pra ele? Se você fosse bom, você tava vivo. Eu não sabia dele. Ah, meu Deus do céu. O cara até morreu. Não tá falando que rouba a kill. Como assim? Não, ele roubou mesmo. Você tinha que ver. Eu morri por causa dele. Se você fosse bom, você tava vivo. Entendeu, TJ? Se você fosse bom, tá vivo. Ah, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, o cara tava na minha costa ali, mano. Enquanto eu tava matando o cara lá. Nossa, ele sapecou tudo também. Ele tirou até na tia dele. Cadê esse pilantra? Cadê esse pilantra? Ai, tem cara nas minhas costas. Bala, Jé. Bala, Jé. Cadê os caras? Vem aqui. Tá aqui do lado de cá. Caramba, caramba. Bala. Agora não é bot, não. Agora é bot? Bot? Fica parado aí que você vai ver o bot. Não, eu falei que não é bot, não. Então. É isso que eu tô falando também. Cadê? Vou pegar essa arma aqui. Vou pegar essa arminha aqui, mano. Ah, tem um carinho ali, velho. Oxi, por que que acabou? Ah, não. Eu matei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aí, não. Meu irmão. Ô, Ted Snow e Jerry Snow. Ah. Sabe o que que eu escuto? Escuto, não. Que eu leio. Ah. Eu leio que... Ah lá, lá. Os caras lá, ó. Você lê a mão das pessoas? Que isso, pô. Nossa, dei 50 só de hit. Ah, não. Ah, não. Eu escuto que... Que nós tão jogando com boot, velho. Como que ranqueada tem boot? Não existe isso. Não. Eu acho também. Eu acho que é. Eu acho que tem. Eu não vou mentir, não. Os caras ficam falando, ah, pô, vocês tão jogando com boot. Essa piada aqui, não. Os caras nunca querem saber, né, se você tá indo bem, se você tá melhorando no jogo. Os caras só querem saber de boot, mano. Tudo eles falam que é boot. É, ó, fala. Pô, matei e morri. Tem um cara em cima da janelinha ali, viado. Só esperando. Só esperando a oportunidations. Matei e morri, ó. Ele tava bem aqui, ó. Cadê ele? É, mas não é possível. Você quer sentar, menino? Eu, hein, quer sentar aonde, pô? O Ted, meu, não sai. Ah, você morreu? O cara ficou só me seguindo, mano. Eu, hein, o cara. Eu, hein. Eu, hein. O cara me matou ali. Nada a ver. Nada a ver. Vou ficar camperando aqui, não, mano. Só camperei mesmo porque eu vi que tava vindo muita gente ali. Eita, caralho. Tá aqui a bomba. A bomba voltou, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O cara tá bem ali atrás do lixão ali, viado. Você viu atrás da lata aí, da lata? É você que morreu ali pra ele? Não vi não. Essas paradas aqui, mano. O que que atravessa? O que que não atravessa? Vou te contar, hein, mano. Tô tomando de lado. Um carinha aqui, ó. Correu pra cá, ó. Olha lá. Olha lá, outro lá, outro lá, ó. Olha lá, tô meio de costas. Ah, não. Pô, velho. Aí aparece outro. Tô bem escondido atrás da viga, assim, ó. De boa. Esse aqui tá mais disputado. Tô bem atrás da viga de boa. Os caras vão e... Aparece outro, mano. É, guaciou. Vai, pula, parceiro. Como assim, né? Ô, esses botzinhos... Mano do céu, que isso? Não é bot não, viu? Os botzinhos tá osso, né, velho? Ah, não. Olha lá. De novo, é só naquele... O cara tá camperando ali, galera. Atrás do muro ali, ó. Ele não mora lá, mano. Eu tô mais de costas também. Ele tá camperando atrás do muro ali, quietinho. Tem um tempão já, velho. Eu vou matar esse cara agora, mano. É, o tio Phil, ele é muito chato. Caraca, mano. Ele tá atrás do muro toda hora, mano. Toda hora, toda hora, toda hora, mano. Eu sei. Mil e ano que ele tá ali já. Eita, mano. Tô tomando tiro daqui agora. Caraca, que bicho chato, mano. Ele tá bem ali, ó. Cala aí, o tio Phil não morre, menor. Ó, ele tá bem ali, ó. Ele não morre, não, velho. É o tio Phil. Tio Phil? É o tio Phil não me deu. Matei, tio Phil. Matei não, olha lá. Dei coisa só. Que bicho miserável, mano. Que bicho miserável. Campo é do caramba, velho. Então, o tio Phil tacou logo uma grana de mim. Ah, não. O cara subiu aqui, viado. Tava matando um outro cara, subiu aqui. Relaxa, relaxa, estresse, velho. Olha aí, eu quero ver a profissionalidade. Quero ver a profissionalidade agora, mano. Não morre não, essa bicha gorda. Olha isso aí, não morre não, viado. Não morre. Não morre. É muito tiro na nuca, mano. Pro cara não morrer, mano. Muito tiro na nuca eu dei no cara ali, mano. Ah, sobe rapidão, pô. Tá demorando demais pra subir. Matei. Quem que você matou? Ah, perdemos, mano. Perdemos na última, é isso mesmo? Capitou, tio Phil. Ficou acerrado. Caraca, o cara ficou ali gastando, velho. Gastando nesse lugarzinho ali, ó. Mas é isso aí, mano. É isso aí. WB, likezão pesado. É nóis, tamo junto e foi. E aí